Olá pessoal, aqui é Marina Ferrari e a convite do Bruno de Luca, eu vou voar da Rampa da Pedra Bruta. Tô super ansiosa. Sabe quanto tem de altura? 515 metros de altura. Preparada pra voar? Tô, tô preparada sempre. O que você tá achando? Eu tô muito ansiosa, nunca fiz nada parecido. Vou fazer um primeiro voo pra você conhecer, pra eu te introduzir no esporte. A gente faz uma matrícula aqui embaixo e depois a gente sobe pra voar. A gente sobe, jóia. Vamos lá. Avise pro meu pai se eu morrer, que eu amo ele. Não, não vai morrer. Minha mãe descobriu que eu voava 4 anos depois. Foi? É, quase me matou. Eu acho que quando eu chegar lá em cima, que eu olhar pra baixo e ver aquela paisagem, aquela altura. Ai, tô nervosa. Vamos lá, vamos lá alta, atenção. Gente, eu amei. Uma situação maravilhosa. Uma vista incrível. Eu recomendo o professor, que foi maravilhoso. Façam. Eu super aconselho. Não dá medo. Dá medo na hora lá, antes de pular. Mas depois é super tranquilo. É um visual incrível, tá? Beijão! Tchau. Tchau.